O crime aconteceu no bairro Aventureiro, na rua Dilma Virgilina Garcia, por volta das 8 da noite. Duas jovens estavam neste local quando foram surpreendidas pelos criminosos. Segundo as informações preliminares, a vítima estava acompanhada de uma outra feminina, sentada num banco, e um veículo teria passado na via pública, e um dos ocupantes do veículo efetuaram alguns disparos em direção, que alvejaram a vítima fatalmente, e agora está sendo recolhida do Instituto Médico Legal. E as investigações policiais prosseguem para que nós, então, possamos identificar os autores. Marta Larissa tinha 26 anos. A tia da vítima afirma que a sobrinha não tinha nenhuma desavença e nem envolvimento com o crime. Por isso, acredita que a morte foi por engano. Era uma menina tranquila, normal, morava com a mãe, carinhosa, encontrava com a gente, era bem essa tia. Não tinha defeito a menina, era uma menina tranquila. Então eu acho que ela estava no lugar errado e na hora errada. Porque os caras falaram que era do paraíso e tal, então eu acho que mataram por engano. Só pode, porque não tem explicação. A outra jovem que estava com a vítima não foi atingida pelos disparos e não precisou de socorro. Marta foi sepultada ontem no cemitério Parque Jardim das Flores. Horas antes, no bairro Comasa, aconteceu uma dupla tentativa de homicídio. A princípio se tratam de dois masculinos em via pública, que também o veículo teria passado pelos masculinos e efetuado disparos de arma de fogo. A delegacia de homicídio, então, deu a partir de agora, inicia suas investigações policiais.